Hello, gente! Galera, se você tá vendo esse vídeo, primeiro de tudo, deu tudo certo, tá? Mas eu vou mostrar o time de ontem que aconteceu pra ter chegado na foto com o Joseph King e o Jamie Humphrey. E é isso mesmo, os atores de Twin Tinks que interpretam o Ed e o Beck, né, né, como todo mundo sabe. E eu vim aqui ver eles, então, aqui em São Paulo, vim para o Brasil por uma campanha da Netflix. E eu vim atrás dele, vim no hotel onde eles estão hospedados. E é isso, gente. Agora, vocês não sabem o que eu tive que fazer pra conseguir essa foto, mas deu tudo certo. Acompanhe a tour aí de hoje, tanto de hoje, mas primeiro cometa de ontem. Mas eu sabia, né? Mas graças a Deus, tudo certo. E eu tô dando no spoiler, podia muito bem soltar aqui e falar, e aí, será que é deu? Mas deu, gente. Porque deu certo. Hello, gente. Bom, o vídeo de hoje, ou deu super certo, ou deu super errado. Agora são 3 horas da tarde, numa quinta-feira, hoje é dia 5, 6 de julho de 2022, obviamente, né? E, simplesmente, eu tô indo ver quem? Quem que eu estou indo ver? Giuseppe King, da série Stranding Things, né? Ele que interpreta o Ed, né, o grande Ed. Pra quem assistiu essa quarta temporada, a gente tá morrendo até agora por não saber o que fazer. Tô com depressão até agora, depois dessa quarta temporada. E também, o Jamie Campbell, que faz quem? O Vecna. Então, eu tô indo lá ver os dois. E aí, é isso, gente. Acompanha aí. Se deu certo, se não deu certo, eu tô indo. O não, a gente já tem. Bora buscar o quê? A humilhação, isso aí. Então, bora. Bom, gente, muito bom frisar. Eu descobri o hotel que eles estão, Mas, assim, não é certeza, né? E aí, se caso for mesmo o que eu tô pensando, Eu tô aqui, sentido. E detalhe, né? É bem perto da minha faculdade. Tô, literalmente, em frente à minha faculdade. Só umas viradinhas ali. O mesmo caminho que eu vou pra faculdade, tô fazendo. Aí, eu vou ter que ir só mais pra frente. Porque, pra piorar na minha situação, Hoje, o trem, né? Lá da linha Esmeralda, tá ruim. Então, eu preferi ir de ônibus Pra não precisar ter esse transtorno. Então, é de a pé rapidinho. Gente, ó. Eu posso muito bem atravessar pro outro lado, Que eu fico na sombra. Mas, ó. Tô tão empolgado, Que aí eu quero ficar aqui no sol mesmo. Torrando. E, ó. Eu tô aqui andando. Tá dizendo que é 15 minutos até o hotel. Então, bora andar 15 minutos. É isso. Vai dar certo, tá? Bom, gente. Tô chegando já próximo. Falta dois minutos ainda, né? Mas, eu acabei de ver. Simplesmente, pode ser no mesmo hotel Que eu fui ver o Encio Elgorf. Foi há, sei lá, três anos atrás. Dei em 2019, né? Não tinha nem pandemia. E aí, eu fui lá. Pra quem não conhece também, De... O Encio, né? Ele fez a culpa das estrelas, né? Ele fez rota de fuga. Várias outras. Enfim. Agora, bora... Bora ir. Eu acho que é no mesmo. Gente, olha que prédio bonito aqui. Estamos... Estamos já... Estamos... Não, estou. Há 10 minutos de lá. 35 metros, ó. Tava mandando eu virar a esquerda. Mas eu vou continuar ela. Tá, mas você pergunta. Por que eu tô perdido se eu já vim há três anos atrás? Gente, eu não lembro nem que lugar eu fui ontem. Da mais um lugar que eu não sei onde que é. Mas se eu ver uma orientação de pessoas, eu falei... Hum, é por aqui. Gente, olha que prédios bonitos. Sonho em trabalhar nesses prédios lindos, gente. Eu tô andando aqui e nem sei de onde que eu posso andar. Eu tô se trouxendo atropelado aqui, eu não sei. Ai, meu Deus. Era pra ir ter outro lado, ó. Ali que é a calçada aqui. É o negócio de carro. Será que eu vou levar a volta? Não sei. Tô continuando aqui. Gente, esse é um dos prédios mais bonitos que tem aqui do Morumbi, ó. É tipo um H. Muito lindo. Olha o tamanho do negócio. Ai. Tô nervoso. Bom, gente. Tô voltando porque eu fui pra outro lado. Sendo que, ó, é reto. Ai, meu Deus. E é isso. Estamos aqui na Avenida Nações Unidas. Bom, gente. Acho que eu cheguei aqui. Não é esse, tá? É mais pra frente. Eu já tava super feliz porque tinha só umas 10 pessoas ali, né? Porque quanto menos pessoas, melhor. Vou dizer assim. Mas eu acho que é realmente lá no mesmo hotel que eu tinha ido ver o Encio, tá? Então é lá na frente. Então bora. Que ainda continua a guerra. Bom, gente. Já chegamos aqui. Esse é o JW Merck. E é isso. Eu acho que eles estão aqui fazendo gravação. Vamos ver. Ali tem entrada. Eu acho que o pessoal, se for fazer fila pra ir, é do outro lado. E vamos ver se tem uma galera lá. Bom, gente. Já chegamos aqui. Aqui mesmo. Tem uma galera aqui já. Esperando. Bora ver o que vai rolar. Estamos esperando. Gente, agora já são 5 e 12. E ainda nada. Mas eu acho que agora o pessoal se posicionou, seguranças ali. Tem uma mulher da produtora ali também. Ó, tem uma galera lá na frente. Ó, gente. Encontrei aqui, ó. Oi! Carol e Clarinha. A gente veio aqui também. Clarinha é super fã. Né, Clarinha? Ó, aqui já dá pra saber tudo, né? Você não trouxe essa blusa? Você tem uma blusa também ou não? E é isso. E é isso. Era pra estar lá na frente, mas demoraram bastante. Triste, né? É isso. Até agora nada. Já são 6 e 6 da noite. Já tô aqui mais de 3 horas. E ainda rolou nada. Gente, vamos fazer um vlog dizendo o que a gente tá fazendo. Se aconteceu alguma merda. Ó, a gente tentou lá tirar foto. O lugar aqui também. Na melhor forma possível e não deu certo. Vlog do vlog, ó. É isso. Vamos, vamos. E aí a gente tá tentando entrar pelo cano. Meu Deus, que medo. Ai, ó. É melhor a gente ir perto. Eu já sei. A gente precisa entrar aqui, ó. Ó, a gente já tá entrando aqui. Vai, vai, vai. A gente andou tanto no... É, menos 4. Pode apertar. A gente andou tanto de elevador, que agora a gente tá indo sair lá em Salém. A gente tá no menos 4. Sabe aquele negócio de Salém que o povo dizem? A gente já tá no menos... Não, gente. Vai no menos 6. Ah, não. Shopping. 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 Eles são parecidos. A gente confundiu. Como que vocês vieram para a tua casa? Eu tô procurando aqui, Donuts. Já acha que é negócio nenhum? Nossa, a gente vai parar em todo lugar? Tão dentro do hotel. Tão dentro do hotel. Que hotel? Que hotel, filho. Que hotel que a gente tá na porta de inteiro. Ai, meu Deus. É a segurança. Ali que a gente tá? A gente tá dentro do hotel? Então vamos. É que vai sair daqui? É ali que a gente tá? Vou ficar dentro do hotel. De volta. Tá ficando bobinho? Tá passando uma catarca. Não, a gente vai tá atrás. Trabalhando muito hoje? Pode. Tá descendo? Tá descendo. Bom, gente. A gente já chegou. A gente tava no hotel. A gente... Tem certeza que a gente tava no hotel? Que eles estão? Não tá, tá. Mas tem que passar pela catarca. É, mas é. Tá bom, é que a gente já caiu a caída. Tá. A gente perdeu a quantidade de dinheiro pra gente ter roubado a catarca. O... O caché do homem. Ele tirou ali na nossa frente. Era o momento. Não tem um andar de... Vocês são solteiras? Sou. A gente poderia, assim... Você dá um... Gente, a Ju desistiu de ir pra lá tentar. Tá tudo errado, não deu. Tentamos. Agora é só amanhã pra gente tentar conseguir. Bom, gente. Estamos indo embora. Super chateados. Não conseguimos hoje. Mas a luta continua amanhã. Viremos amanhã. Não desistir, né? Eu e o Clarinha, a gente vai tirar foto. Vocês também vão vir amanhã, né? Ah, eu não sei não. Ah, você vai. Mas eu vou vir. Sei que amanhã eu estou aqui já são... Já são que horas? Dez horas? Já. Dez horas da noite. Não deu certo hoje. Já fiquei umas oito horas aqui. E não deu certo. Mas vamos começar pra próxima. Mas o celular já está se carregando. Se carregador portátil também está se carregado. Então vamos pra dar um follow. E amanhã vamos voltar, né? Voltar com tudo. Mas amanhã a gente não desiste, hein? É isso. Vamos... Aguardem. Aguardem os próximos capítulos. Olá, gente. Estou indo pro segundo dia, né? Tentar ver o Joseph King e o Jamie Campion, né? Então, assim, ontem não deu tanto certo. Pelo menos, né? Fomos lá. E hoje vamos de novo. Porque hoje eles ainda estão no Brasil, né? E aí eu vou fazer meu cafezinho antes de ir. Porque, né? Passar o dia todo lá sem tomar um café antes é pedir a morte, né? Brincadeira. Mas é isso, gente. Estou indo pra lá já, já. E é isso. Acompanha aí. Vamos ver se hoje vai dar certo, gente. O dia está lindo. Eu acho que é hoje. Deu pra sentir. O garro já está até falando. E é isso. Acompanha aí. O dia de hoje. Vamos aguentar tudo. Bom, gente. Já saí de casa. Já estou a caminho. Hoje estou com um novo look, óbvio. Enfim, é isso. Agora estou patindo pra lá. Ó, e agora são 9h51. Muito bom lembrar o horário. Porque será que horas que eu vou hoje ir embora? Meu Deus do céu. Espero conseguir essas fotos logo. Meu Deus do céu. Imploro, Deus. Deus sou eu de novo. Então, bora. Gente, acho que é pra dar certo hoje. Porque o ônibus que estava na minha frente foi embora. Aí agora eu vou ter que andar, subir uma ladeirona pra tentar pegar ele lá em cima. É pra dar certo. Bom, gente. Hoje eu vim de trem, ó. Trem ali atrás. Foi muito mais rápido do que vim de ônibus. É porque ontem, literalmente, o trem estava com um problema. Mas hoje está tudo bem. Já estou no caminho pra ir pra lá. Daqui uns 3 minutos eu chego lá. Gente, eles estão aqui na frente. E vai tirar foto nossa agora. Vou mostrar pra vocês. Ó, gente. Estão ali na frente. Estou aqui um pouquinho pra trás, mas... Com eles. Olha, gente. Estou mais perto que nunca agora. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Sim. 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 Gente, a gente precisa tirar. Ei! Quer colocar? Vamos lá, vamos lá. Ok. Vamos lá? Gente, muito obrigada! Vamos lá! Nós vamos, obrigada! Foi isso, gente, mais um vídeo. Tô muito feliz de ter conhecido ele, sou muito hiperfã. Tô muito feliz mesmo. Tô com uma galera aqui. Oi, gente! Tô com o Ed, literalmente ela. Ele assinou o livro! Ele assinou o livro dela. A Clarinha chorou bastante com ele, até ele abraçou ela. Né, Carol? Isso aí! E foi isso, gente. Até o próximo famoso que vai vir. O que será?